É extremamente importante você saber essas frases aqui em inglês. Vamos lá. Meu amor. My love. My love. My love. Eu te amo. I love you. I love you. I love you. Beije-me. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Abraça-me. Hug me. Hug me. Hug me. Eu gosto de você. I like you. I like you. I like you. Minha vida. My life. My life. My life. Sinto sua falta. I miss you. I miss you. I miss you. Eu te adoro. I adore you. I adore you. I adore you. Gostaria de aumentar seu vocabulário em inglês 10 vezes mais rápido? Conheça agora a Academia do Vocabulário, uma plataforma com várias aulas de inglês 100% focadas em fazer você aumentar seu vocabulário rápido. Diferente dos outros lugares, a Academia do Vocabulário, você tem acesso pelo resto da sua vida, ou seja, será impossível você não evoluir no inglês. Para entrar para a Academia do Vocabulário, é só clicar no link na descrição ou no link fixado nos comentários. Te vejo lá. Está muito frio? It's very cold. It's very cold. It's very cold. Fique comigo. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Você poderia recomendar um bom restaurante? Você poderia recomendar um bom restaurante? Can you recommend a good restaurant? Eu estava na biblioteca. I was in the library. I was in the library. I was in the library. Eu estava indo à biblioteca. I was going to the library. I was going to the library. Qual é o endereço? What's the address? What's the address? What's the address? Onde você está indo? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Onde está? Where is it? Where is it? Where is it? Onde você gostaria de ir? Where would you like to go? Where would you like to go? Where would you like to go? Você veio com sua família? Did you come with your family? 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 Try again later? Try again later? Try again later? Try again later? É sua vez. It's your turn. It's your turn. Me conta é tudo. Tell me everything. Tell me everything. Tell me everything. Deveríamos ir embora. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Time is money. Ela está dormindo. She's slipping. She's slipping. She's slipping. Eu tenho um número errado. De onde você é? Where are you from? Onde você foi? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Que dia é hoje? What day is it today? What day is it today? What day is it today? O que é isso? What is this? What is this? What is this? Desafio. Agora irão aparecer algumas frases que pronunciamos aqui na aula. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. Vamos lá? Vamos lá? O que vai te dar? Olha lá? Olha lá? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto